Nesta terça-feira, na novela Infância de Romeu e Julieta, no restaurante À Luz de Velas, Mariana e Daniel relembram o casamento deles no passado e acabam se beijando. Dona Branca chama as crianças do pedalzeira e estraga o momento deles entrar pela grande porta com os extraordinários. Na noite do pijama, os jovens caçoam de Patrick pela roupa que ele está usando. Karen fica chateada e confronta Rosalina, por qual motivo ela espalhou do namoro dela com Patrick. Daniel diz à Mariana que a ama e propõe pararem de esconder para todos que se amam. No sé que os jovens acordam e Alex caçoa de Diego. Rosalina pede desculpa para Karen. Dona Branca informa a Xilique e Fede que está comprando uma casa no Castanheiras. Clara e Hélio ficam preocupados com o sumiço de Vitor. Clara dá a ideia de Mariana tirar férias e fazer uma viagem para descansar a cabeça. Amanda conta para Daniel que Mariana viajou e ele fica surpreso. E aí E aí E aí O que é isso?